Cadáveres do Everest. Os corpos que permanecem visíveis e que são pontos de referência para os alpinistas. A viagem ao topo da montanha mais alta do mundo é um lembrete sinistro de que a morte espreita a cada passo da aventura. Seja bem-vindo ao canal Fique Ligado Aqui, estamos iniciando mais uma jornada de informações, curiosidades e conteúdos relevantes. Fique conosco até o fim e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber alertas de conteúdos novos. Sem delongas vamos ao vídeo. Com 8.849 metros de altitude e temperaturas extremas que chegam a menos 60 graus Celsius, o Monte Everest é um dos lugares mais extremos do planeta e um dos maiores desafios para os amantes da aventura. Todos os anos, centenas de alpinistas partem para a conquista do cume. Esta odisseia implica atravessar glaciares, fendas e cascatas de gelo. E fazê-lo com ventos extremos, a ameaça de avalanches, o perigo do mal de altitude devido a baixa pressão e a falta de oxigênio, e o risco constante de morrer congelado. Muitos não o conseguem. Desde o início do século XX, pelo menos 322 alpinistas morreram na tentativa. Metade dos corpos nunca foram encontrados. Outros apareceram devido ao derretimento da neve e do gelo. Os corpos só são retirados se for possível efetuar um trabalho de salvamento, o que se estima ser possível em 1% dos casos. Em média, morrem 5 a 10 pessoas por ano, mas esse número tem vindo a aumentar na última década, de acordo com a base de dados dos Himalaias. Assim, entre 40 e 50 cadáveres permanecem no local onde morreram e tornaram-se mesmo pontos de referência para os alpinistas nas vias de subida e descida. Os corpos são uma lembrança assustadora dos perigos envolvidos numa tal aventura. Cadáveres tristemente célebres Botas verdes é o corpo mais famoso. É o corpo do alpinista indiano Tsevam Paujor, que ali morreu em 1996, com 28 anos de idade. Uma tempestade na chamada Zona da Morte, acima dos 7.900 metros, o matou. Quem se aproxima do cume encontra o seu corpo e as suas vistosas botas verdes espetados na entrada de uma gruta. Perto de Obotas Verdes, em 2006, morreu o inglês David Sharp. O seu caso gerou muita polêmica. Sharp estava em estado crítico e vários alpinistas passaram por ele e não o ajudaram, devido ao risco envolvido. Uma expedição tentou ajudá-lo, dando-lhe oxigênio, mas acabou por ser abandonado. As câmeras dos membros do grupo registraram as últimas palavras do homem agonizante O meu nome é David Sharp e estou com a Asian Trekking. Tenho muito sono. O seu corpo esteve um ano ao lado de botas verdes até ser recuperado e enterrado. Este incidente abriu o debate sobre a ética em situações de emergência. O Gretter é também um dos corpos mais famosos e um dos primeiros no caminho da subida ao cume. A sua identidade é desconhecida e deve a sua alcunha à posição dos seus braços. Está no local desde 1997. A bela adormecida era a alcunha do corpo de Frances Arcentiel, a primeira mulher americana a atingir o cume do Everest sem oxigênio. Ela e o marido chegaram ao cume a 22 de maio de 1998, mas durante a descida, devido à escuridão da noite e ao clima hostil, separaram-se. Ela morreu depois de ter agonizado durante vários dias na neve. O seu marido, Sergei, desapareceu na tentativa de a ela encontrar. O corpo de Frances esteve visível até maio de 2007, altura em que uma expedição lançou o corpo para o interior da montanha para o retirar da vista. Turismo no Everest, um problema crescente. O número médio anual de mortes tem vindo a aumentar na última década. Em 2014, uma avalanche matou 16 xerpas locais na cascata de gelo de Kumbu. Em 2015, morreram 19 pessoas. E 2023 deverá ser o ano mais alto de sempre, com 17 mortes registradas até julho. O padrão do turismo mudou e cada vez mais alpinistas com pouca experiência estão se lançando para a aventura. Ao mesmo tempo, o governo nepalês está emitindo cada vez mais licenças anuais, uma vez que estas representam um rendimento importante para a economia local. E os preços das expedições baixaram de 50 mil dólares para 30 mil dólares. O resultado é uma maior presença humana, o que aumenta o risco de acidentes e, naturalmente, o impacto ambiental. Em 2019, registraram-se verdadeiros engarrafamentos de alpinistas em algumas áreas do percurso. Outra consequência é a quantidade de lixo de plástico que fica em diferentes partes da montanha. São organizadas expedições especiais de limpeza para recolher o lixo e os cadáveres.